A minha impressão que eu tenho é que tá todo mundo esperando que aconteça algo, né? Tá todo mundo, nossa, tem algo para acontecer, ninguém sabe o que é, mas algo vai acontecer. A Xeliana disse que em 2023 será um oásis na Terra. E o que significa isso exatamente? Esse é exatamente o quadro de 2023. Vai ser um ano de intenso progresso. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com a Mônica de Medeiros e a Margarete Aquila para conversarmos nesse vídeo especial de Natal. E hoje nós vamos falar assuntos que vocês queiram com ela, por isso que vocês mais petem, né? E então eu vou trazer esses assuntos para elas e elas vão conversar com a gente de forma muito descontraída, porque o Natal tem que ser descontraído. A Lua Europa. Terceiro canal de vinda dos seres que hoje, digamos assim, mal intencionados são para com a humanidade. Dentro, claro, é bom sempre deixar bem claro também que nada é fora do nosso arbítrio humano, né? Por exemplo, não é injustiça nenhuma para com a humanidade. Todo esse programa de controle da percepção que existe, né? Todas essas coisas, nada é injusto para com a humanidade. A humanidade que se deixou levar para um campo de medo tão grande e passou a ser manipulável. Então, até que ela vai ter que, nesse tumulto todo, aprender a não ser assim tão manipulável para se libertar de tudo isso, conhecendo as verdades cósmicas que as libertarão. O que poderia nos falar sobre esses portais, nessas luas de seres que vêm para cá através, por exemplo, da Lua Europa? E se esses portais ainda estão em atividade? Olha, Paulo, eu vou dizer que isso é uma coisa. Acho que a lei da afinidade, ela rege o universo. Então, não adianta a gente achar que nós somos vítimas inocentes, porque nós atraímos aquilo que nos é peculiar, ou seja, é afinidade, né? Aqui a Terra, a gente sabe, é um planeta onde espíritos indisciplinados e rebeldes são colocados numa escola de contenção para ver se cresce. Então, vem para cá o professor que tem que vir, né? É verdade, sim, que o medo caracteriza a quinta civilização da Terra, né? E que estes seres se prevalecem deste fato também para manter o poder que eles têm sobre nós. Mas nós estamos muito longe de sermos vítimas, porque o livre-arbítrio nós sempre tivemos, para escolher entre o bom e o que não é bom. E nós escolhemos o fácil, né? A gente escolhe, às vezes, o bom que dá mais trabalho, mas a parte das vezes a gente escolhe o fácil. Então, o que a gente sabe é que a Europa foi um dos portais de entrada, né? Para este universo, principalmente no braço de Órion, de seres bem doentinhos vindos de outros lugares. E depois da Guerra de Órion, estes seres acortaram na Terra em vários lugares. Na África, foi no norte da Europa, na Ásia, notadamente na China, né? Não só os draconianos, que tudo é culpa dos coitados, mas não é real, né? Mas estigmatizou, como sendo só deles, a culpa do que não é verdade. E aí estabeleceu-se um governo planetário oculto, entre aspas, que nos manipula exatamente para aquilo que nós temos de mais frágil, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ambição, né? O nosso imediatismo, ou seja, vítimas dos sonhos. É verdade. É bastante interessante, acho, falar sobre essas portas, que todas essas portas são nós mesmos que abrimos as nossas portas mentais, né? Que nos levam para todos os tipos de energia. Por exemplo, a gente, ao falar, por exemplo, de alguém, seja falar mal, a gente abre portas para acesso energético de obsessores, é claro, mas de todos os tipos de questões que a gente vai acabar se emaranhando e entrando. Por exemplo, aquele ditado que o cachorro só entra na igreja e se deixa a porta aberta, né? E acho que é assim o ditado, não me lembro. Mas quando a gente, todas essas coisas que tu nos falaste, quando a gente as pratica, a gente abre as portas para acesso. É a oportunidade que as consciências utilizam para entrar e nos manipular em diversas áreas. Agir de má fé, a gente abre todas essas portas e possibilidades para que a gente seja manipulado através disto, para que a gente, através disto, entre em faixas de frequência, onde, como tu nos disse, a gente vai comungar com esse exato mesmo campo. Da mesma forma que a gente abre portais para coisas ruins, nós abrimos para coisas boas. Veja, por exemplo, o grande portal que foi aberto, que propiciou um trabalho para vir energeticamente um ser crístico há dois mil anos. Então, é óbvio que se abriu um portal onde a própria humanidade se mostrou madura para poder receber um ser desse porte. Então, não é só coisa ruim que a gente traz. Na Segunda Guerra Mundial, a gente trouxe o avistamento de seres extraterrestres em massa. Isso é uma abertura de portal das nossas vistas para conseguir enxergar além da terceira dimensão ou enxergar os seres que estão fora do planeta Terra. Então, da mesma maneira que a gente abre portais negativos, a gente abre portais positivos. É sempre um equilíbrio que eu vejo na natureza, na história do planeta, nesse universo bipolar que nós chamamos dual. Tem sempre a luz ali equilibrando o processo. Então, nós temos a sombra e a luz e, da mesma maneira, a natureza vai reagindo conforme a luz e a sombra. Então, trazemos coisas ruins? Com certeza, sem dúvida. De pertinho, todo mundo é louco. Mas trazemos coisas boas também, porque nós temos um potencial, nós temos uma centelha divina que nos propicia sempre trazer a luz também. E a própria expressão portal é como se houvesse uma latitude e longitude onde eles vão ocorrer. E, a bem da verdade, a latitude e a longitude estão de acordo com a sincronia. Então, você pode estar no lugar onde se diz que o portal vai abrir e a sua sintonia não está aí, você não percebe o que acontece. E você pode estar em outro planeta e você está em sintonia e você percebe o que acontece. Então, os portais são também janelas da nossa alma, não apenas latitude e longitude. A gente sempre tem companhia que quer nos ajudar a construir o que a gente deseja, seja para o positivo ou para o negativo, envolvidos em projetos luminosos, fraternos. Nós vamos estar engareando companhias que também querem este propósito fraterno aqui e em todas as frequências, a física e a extrafísica, e que vão estar trabalhando conosco e que a gente vai comungar da companhia, da presença, enquanto encarnados e quando desprendidos pelo sono. Então, a gente sempre vai engargar essas companhias de acordo com os nossos, acredito eu, objetivos de vida, projetos que a gente queira desempenhar, projetos elevados, companhias elevadas. Pergunta, sim, há previsão de para quando o novo mapa mundo? Pois é, eu perguntei para os mentores espirituais aqui do canal, né? Sobre esse mapa, aquele mapa clássico que o pessoal vê. E os mentores disseram que sim, que há tendência aí para aquilo lá, porém, daqui a centenas e centenas de anos, de forma, inclusive, desengradativa. E é bom aproveitar essa oportunidade para falar, porque é esse final de ano, né? Geralmente o pessoal fica pensando assim, fica com medo do próximo ano e do que pode vir, né? E nesses momentos que a gente vive hoje, a minha impressão que eu tenho é que está todo mundo esperando que aconteça algo, né? Está todo mundo, nossa, tem algo para acontecer, ninguém sabe o que é, mas algo vai acontecer, né? Todo mundo pensa assim, ah, não se sabe o que vai ser, se vai ter questões de apagão, questões de guerra, questões de novas pandemias, ninguém sabe, mas todo mundo tem, no fundo, uma sensação de nós. Está prestes a algo acontecer. E dentro disso, eu já falei no canal minhas opiniões sobre essas coisas, mas eu queria ver da Mônica se ela tem algum pensamento para 2023, algo que saiba sobre acontecimentos que possam vir, que não sejam, que sejam alarmantes para que a gente pense assim, puxa vida, vai acontecer algo que as pessoas esperam, será que acontecerá algo ruim? Eu tenho certeza que não. Bom, Fábio, como a gente sabe, o que o pessoal noticia de catástrofe aí, a Terra já acabou 500 vezes, num ano só e voltou, né? Eu não sou a favor de cada... Veja, dá, mas está totalmente afastada e posse de uma guerra multonuclear? Não, não está, mas é altamente improvável. A gente sabe que é altamente improvável. Você pode dizer que não, não porque está cheio de maluco aqui na Terra, mas é altamente improvável. Agora, na minha opinião, tá, 23 vai ser um ano intenso. Para aqueles que estiverem sintonizados com uma energia positiva, será um ano altamente positivo e energético, mas para quem não estiver, será um ano difícil. É questão de sintonia. que a radiação que a Terra vai estar imersa, ela é elevada. Você tem que estar nestas sintonias para poder surfar nessa onda de luz. E se você não estiver, você vai sentir uma densidade diferente, porque a tal de separação de joio e do trigo também é energética. A gente tem que estar muito atento a isso. Ninguém é eleito, ninguém é especial. Todos são igualmente essenciais, né? Mas tudo vai da nossa sintonia. Então, 23 vai ser um ano intenso? Vai, vai ser um ano intenso. Intensamente luminoso ou intensamente complicado. Depende da nossa sintonia. Eu penso assim que essas energias que a gente está de elevação, que estão aumentando essas energias, elas fazem este mesmo trabalho que tu nos relata. Elas fazem a polarização tenderem a aumentar no sentido de colocar para fora as coisas que nós realmente somos, tanto para que a gente se perceba, quanto ela potencializa ambas as coisas. Por exemplo, todas as pessoas, e acredito que todos nós que estamos aqui envolvidos, todos nós que estamos assistindo aqui, são pessoas com projetos positivos, negativos, são pessoas envolvidas no autoconhecimento, que buscam o bem da humanidade, que buscam coisas boas, que entram em boas sintonias. e acredito que as pessoas que estão neste sentido vai ser muito potencializado nesse sentido. Mais coisas boas, sincronicidades positivas, realizações positivas, e eu acredito também que o do contrário seja diferente. Pessoas que estão bastante em negatividade, digamos assim, crenças muito limitadas, ou não pensam tanto no todo e no próximo, pessoas, digamos assim, que agem de má fé, coisas do tipo, egoístas, enfim, pessoas que nunca se trabalharam, de repente pessoas mal intencionadas, essas pessoas, no meu ver, terão tendência de que seus projetos não andem, de que as coisas tendam a trazer um estado ainda mais depressivo para essas pessoas. Com a energia mais elevada, as coisas mais elevadas tendem a ter mais saída, tendem a ter mais fluência, e as coisas atrasadas, digamos assim, dos padrões fraternos e elevados, tendem a dar uma trancada, dar problemas, dar complicações, justamente para mostrar, olha, não é o caminho. Então, eu penso que o pessoal, como, por exemplo, que está envolvido em práticas boas, práticas bem, vão ser muito beneficiados dessa energia, e as pessoas que estão em práticas outras, vão ser não prejudicadas, porque Deus só ajuda, mas vão ser contidos em suas práticas, justamente tanto para não perceberem que este não é o caminho. Então, isso seja em questões governamentais, questões pessoais, questões coletivas, de coletividades pequenas a grandes, de grupos, grupos em prol de coisas boas, vão acabar adquirindo com sincronicidades boas, acontecimentos bons vão ser favorecidos, então pode ser um ano muito bom para pessoas de bem. Tem tudo a ver com crenças, o mundo é, ou a vida é, o que eu acredito que ela seja. E não adianta a pessoa dizer que não, que isso é mentira, isso é a mais pura verdade. Nós construímos a nossa realidade dependendo demais de como a gente raciocina sobre a vida, de como a gente acredita que ela seja. Então, eu vejo pessoas que olham para a vida com desconfiança, com negatividade, é exatamente isso que acontece na vida delas. Elas não conseguem sair do lugar, tudo está errado, elas são mandadas embora da empresa, os amigos se afastam, o dinheiro acaba, e assim vai, em todas as áreas, não é uma área só. Enquanto que pessoas que estão de bem com a vida, vivendo o presente, estando inteiras, amorosas, com amorosidade, com gratidão, a cada momento da vida, a vida sempre funciona. Quando você parece que não tem saída nenhuma, de repente, uma porta se abre, você fala, de onde veio isso? Eu nem pensava que isso fosse possível. Milagre. E vem. Milagre, né? E, não, na verdade, assim, é uma atração. Jung falava muito da sincronicidade. Então, eu estou no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa. Quando eu estou conectado nessa sincronicidade da vida, ou seja, eu tenho que estar positivo, não é um positivo, sabe aquele cara meio poliana, assim, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo está certo? Não. É uma pessoa que consegue perceber as coisas, consegue perceber os problemas, mas não se deixa envolver por eles. Elas conseguem olhar para o todo e confiar. Confiar em quem? Confiar em Deus, confiar em si mesmo, confiar na vida. Então, quando a gente tem toda essa estrutura interior, as coisas vão acontecendo. É impressionante como elas acontecem. Isso é um exemplo comigo, é um exemplo com as pessoas que eu acompanho de perto na clínica, que eu percebo que elas estão sempre conectadas e no fluido. É uma coisa fluida, uma coisa de meio de flow, de conseguir seguir esse caminho. Então, depende demais das crenças dessa pessoa. Como é que você olha para a sua vida? se você está sempre esperando acontecer uma desgraça, pode escrever, vai dar pau, vai ter problema. As pessoas que são muito catastróficas, pode olhar, quem acredita em, quem vai esperar um tsunami, quem espera um terremoto, essas pessoas, com certeza, ou elas sofrem de ansiedade, ou elas sofrem de pânico, ou elas sofrem de depressão. por quê? Porque elas, no momento presente, elas ficam prisioneiras de um futuro que pode nunca acontecer, não nessa encarnação. Então, elas não vivem o presente, por isso que eu falei que viver o presente é uma questão sine qua non de você construir uma vida feliz. Quem eu estou neste momento? Como é que eu estou no que está acontecendo? eu estou inteiro, eu estou grato, eu estou aceitando, eu estou confiando em mim, fazendo a minha parte? Se eu estou assim, cara, vai dar tudo certo. Exatamente. E eu digo, por isso que eu digo que em 2023, eu acredito que essa resposta é mais rápida, sabe? Devido à energia mais forte, a resposta é disso, tudo que a Margarete nos fala agora, mais rápido, mais intenso. Por isso, a questão de fazer tudo isso que tu nos disse, Margarete, né? A nossa autoconfiança, confiança em Deus, viver o presente, e uma dica para viver o presente é buscar sentir sempre com o coração as coisas, sentir. Estar aqui é estar aqui, é respirar, né? Porque imaginar, a gente costuma só criar ilusões quando a gente imagina, porque o futuro nunca vai ser como a gente imagina. Se a gente acredita, ele vai ser muito melhor, porque a gente não tem capacidade de imaginar tão grandiosamente quanto o universo, quanto o Deus. Então, viver o presente é a porta e é o lugar onde nos dá energia para ter energia para sustentar as nossas coisas positivas, as nossas vibrações positivas. Então, eu acho que assim, 2023 é assim, e vai ser bom para quem está de bem e resolvido, e vai ser trabalhoso para quem ainda tem isso para resolver. esse é exatamente o quadro de 2023. Vai ser um ano de intenso progresso para quem quiser progredir e um ano de sísifo para quem achar que é tudo ruim. Vai ser exatamente isso. Quer dizer, nós podemos comandar, sim, o nosso 2023. Só depende da nossa inclinação. Eu prefiro apostar em que tudo vai dar certo, porque aí vai ser mais fácil. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Sempre dá. O ano vai ser maravilhoso. E a décima lei do universo, tudo está certo, tudo é um aprendizado, tudo nos mostra a nós mesmos. Então, como a gente começou falando, nós somos vítimas do mundo, até aquela fala que diz que ninguém vai colher o que o outro plantou. Poderia falar sobre os eventos do dia 21 de dezembro agora? Esse vídeo vai ao ar no dia 25. Então, vai estar tudo. Pronto, então, já foi. O pessoal começou a falar bastante sobre passar para a quinta dimensão. E é bom, então, que nós que estamos conversando aqui, a gente possa falar sobre isso, porque tudo no universo é um gradiente. Exato. A transição planetária, olha quantos anos, quantas coisas, pontinho por pontinho mudando, em dez anos, depois de dez anos muda mais alguma coisa e assim vai indo tudo devagarzinho. Então, e outra que quinta dimensão já existe em todo lugar do universo, né? Seres de quinta dimensão estão aqui ao nosso lado. Estão em qualquer lugar. A Terra tem a quinta dimensão, né? Tem seres que habitam na quinta dimensão da Terra, que são camadas, inclusive, antes, acredito eu, das diretrizes, que são sexta dimensões, angélicos e tudo mais, né? Então, todas as dimensões estão em todos os lugares, sempre estiveram, então aqui é uma questão de consciência. E eu ainda digo mais, né? Eu ainda digo que pra nós aqui, encarnados na Terra, é impossível sermos seres de quinta dimensão aqui, né? Porque a gente tem que, em primeiro lugar, a gente teria que ter a consciência de todas as nossas existências cósmicas, todas as nossas vidas, todas as dobras do tempo, ter consciência de que todos nós três aqui somos um, e ter a nítida percepção disso, os comungados conhecimentos que estão no meu campo, são do teu campo, do campo de todos nós que estamos aqui assistindo. Isso é um ser de quinta dimensão, né? Então, quem aqui, dia 21, vai fazer este passo? Não, veja, quem acredita nisso já encomenda o caixão, que o corpo físico não resiste. Não. Não é uma possibilidade do corpo físico resistir a isso. Então, sabe, o planeta da Chelian, eles são quinto-dimensionais. É muito mais sutil o corpo físico deles, o perispírito deles, é um longo preparo para se chegar lá. As nossas moléculas, os nossos elétrons têm que ser mais rápidos. Não tem como acontecer isso. E tem as leis da natureza, as leis que a gente tem que compreender, as leis físicas, mecânicas e quânticas. Então, nós temos tudo está compatível, nós temos leis e princípios que regem a terceira dimensão e regem a mente e a evolução, o nível de evolução consciencial de terceira dimensão. Então, é óbvio que aqui nós temos um limite de alcançar essa expansão de consciência em terceira dimensão. nós estamos ainda no segundo nível, quando a gente fala em níveis de consciência, nós estamos ainda no segundo nível de oito níveis, ou seja, a gente tem muito ainda em terceira dimensão para administrar e para melhorar. Como você falou, a gente precisa acreditar que somos todos um. Meu Deus, nós estamos muito distantes de entender isso, porque para entender isso, eu não deveria ter fome no planeta, não deveria ter injustiças no planeta, todos deveriam ter fome. Isso, é isso. Então, veja bem, nós temos que entender as leis que regem a terceira dimensão. Nós estamos dentro desse espectro ou desse gradiente, como você falou, e precisamos expandir muito a nossa consciência para alcançar começar a alcançar um nível de quinta dimensão. Então, tem chão. A gente tem que entender conceitos, e está tendo um engano enorme quando as pessoas falam em conceitos. Conceitualmente, nós temos nível de terceira dimensão, nosso corpo é denso, nossos elétrons são lentos, por isso que a gente bate e dói, porque nós ainda estamos no nível de consciência condizente com essa lei. nós somos ainda lentos e ainda temos pouca expansão de consciência. Embora espiritualmente sejamos quarta dimensão, nós estamos tão tridimensionalizados que a gente vive com medo da fatura do cartão de crédito, que a gente se desespera por coisas temporárias, a gente se desespera, então a gente está extremamente materializado ainda, a quinta dimensão já não é materializada, nós incentivamos a terceira dimensão a cada momento em que materializamos todas as nossas preocupações, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bonito, eu quero, entendeu? A gente vai materializando e confirmando a terceira dimensão a cada apego que nós temos às leis da matéria, quanto mais apegados às leis da matéria, mais terceira dimensão nós seremos, ponto. se a gente estivesse vivendo as leis do espírito, ou seja, a quarta dimensão, então a gente seria fraterno, a gente seria mais honesto, seria mais ética, a gente não está nisso, então nem em quarta a gente chega que dirá em quinta, entendeu? Imagina só quantas coisas teriam para acontecer para o dia 21, né? Mas vai ser um dia maravilhoso, sim, gostaria de saber se existe vida em algum planeta do nosso sistema solar que seja na terceira dimensão, assim como a Terra, né? Eu já dei minha opinião aqui que tem, né? Até mesmo na Lua, que por falar nisso agora, tivemos a permissão para chegar na Lua? Ah, sim, voltamos, né? Voltamos a ter permissão, tanto é que a NASA já está aprontando uma missão aí para ir para lá. A gente sabe também que nos próximos 20 anos nós vamos estabelecer um contato com quem mora na Lua, embora temporariamente, e a gente vai começar a lançar naves de lá até para atingir Marte, né? Então, aí sim, vamos entrar lá por volta de 2040, entre 47, 57, mais ou menos, devemos estar atingindo esse nível de evolução tecnológica que nos permite. Agora, Marte, a gente sabe que existe vida tridimensional, embora seja dentro da Terra, mas tem, a Lua de Júpiter tem, a Lua de Saturno tem, Urano tem, então a gente sabe, ah, mas Urano é um gigante gasoso, sim, mas tem, vamos dizer, tem bolhas que não são tão gasosas assim, no nosso tema solar tem vida física, sim. A Cássia Vargas diz que tem 60 anos e desacreditada pelos familiares, né, por ser mal uma despertando desde criança. A pergunta é se ainda haverá o contato e se será logo, acho que mais uns 15 anos, né? É, logo, logo assim vai acontecer, né? Vai acontecer quando nós não formos tão, como é que eu vou dizer, superficiais, tão fanáticos por nossas crenças, né, porque a gente tem crenças muito limitantes e nós somos absolutamente fanáticos por elas. Se baixasse uma nave em qualquer praça do Brasil ou fora do Brasil, nós teríamos pessoas correndo para bater, pessoas correndo para eles passarem por cima, pessoas invadindo lojas para roubar produtos. Então, assim, não tem condição hoje de haver um contato em massa, em absoluto não há esse contato em massa físico, mas o contato em massa psíquico já ocorre há décadas. Eles estão aí falando com todo mundo claramente, não estão se ocultando mais, não é? Nós tivemos aí efeitos físicos relatados por transcomunicadores como Frederico Menezes lá do Piauí. Hoje eu recebi de amigos de Portugal também imagens muito interessantes de um amigo de Nova York. Então, assim, eles estão se mostrando claramente. Ah, mas não é contato em massa. Bom, espera. Então, tá, espere porque não vai ser tão cedo. Olha, é em massa, sim, mas é um contato psíquico. pelo número de pessoas que são contatadas em sonhos ou em projeções, já é, sim, um contato em massa. Só quem não tem esse contato são pessoas que não se lembram, não têm noção do que vem a ser isso, confundem ou têm crenças limitantes, mas nem todo mundo tem. Está se formando uma massa crítica e, a partir dessas pessoas contatadas psiquicamente, quando se tornarem uma massa crítica suficientes para formar um consciente coletivo de que isso é normal e é possível, aí, sim, talvez estejamos prontos para, no inconsciente coletivo, ou seja, em algo inconsciente, para que a aceitação seja natural. hoje não é natural, nós somos bélicos, somos polarizados, somos limitados em crenças, em religiões, que, muito provavelmente, é ainda a grande massa humana. Então, mas, esses contatos psíquicos, eles são feitos justamente para formar uma massa crítica do inconsciente coletivo. O que é massa crítica? para quem não sabe, de se formar esse percentual, um percentual da humanidade que, quando, para essa massa crítica, for natural um contato com um ser alienígena, se tornará para todos algo natural. Isso é um inconsciente coletivo formando uma massa crítica. Então, como eles aparecem em sonhos, aparecem em projeções, ou mesmo em rápidos, ou em abduções físicas, que são a minoria, mas acontecem, a partir do momento em que isso começa a se tornar um assunto muito corriqueiro, aí começa a ser natural. Você pode ver que as crianças, hoje, você fala em ET para elas, hello, é isso aí, vamos continuar. Que maravilha. A realidade é um consenso, né? A hora que o consenso se forma, é a realidade. Isso é, inclusive, aproveitado por muitos filmes e indústrias cinematográficas, trazendo ideia, trazendo ideia, trazendo coisa, quando vê, ponto, né? Aquilo é a realidade. Pergunta sobre a Maria Oliveira. A Xeliana disse que em 2023 será um oásis na Terra. E o que significa isso, exatamente? Então, na verdade, é aquilo que a gente acabou de falar. Nós receberemos um quântum energético diferenciado e as pessoas e as pessoas que buscarem viver o hoje, buscarem aproveitar todas as oportunidades de praticarem o bem, de desenvolverem o autoconhecimento acolhendo a própria sombra, essas pessoas terão um ano de oásis, de descanso. E aqueles que tiverem medo como regra de viver e acharem que a matéria é soberana, terão um ano um pouco mais difícil. Tipo, oásis mesmo. Quer dizer, alguns estarão nas palmeiras na água fresca no deserto e os outros estarão no deserto comendo areia. É exatamente assim. É exatamente assim. Que legal! Bom, falando sobre... Temos mais coisas para acontecer, mas não para 2023, acredito, segundo vejo nas perguntas. O pessoal falando sobre a alimentação vegetariana que a gente será forçado a ter, como, por exemplo, através de vírus ou bactérias que virão nos forçar como humanidade a abandonar estes hábitos com o passar do tempo. Vai mais tempo ou mais? Sim, mas não será cobrado na hora certa. Mesmo porque existe misericórdia, né? Existem muitos corpos humanos que não têm condição de prescindir da proteína animal, por doenças mesmo. Então, obviamente que isto, o xalá venha rápido, mas não será de uma tacada só, vai ser educativo, e você vê, nós tivemos o Vegan Fest esse fim de semana aqui em São Paulo, né? Ficou lotado. Então, você ir lá, você comia tudo, todos os produtos eram gratuitos para você experimentar, bebida, comida, é tudo vegano e as pessoas, principalmente, o que é engraçado, muitas crianças levaram os pais. Muitos pais foram porque as crianças pediram. Então, ah, mas então o vegano é mais evoluído do que o que come carne? Não, gente, isso é só um aspecto evolutivo. Você não pode rotular uma pessoa com mais evoluída só porque ela é vegana ou porque ela é vegetariana. O vegano, ele desperta por um respeito ao irmão animal. O veganismo virá, sim ou sim, de acordo com a maturidade da humanidade terrícola. Eu acho, inclusive, engraçado, para não dizer triste, que a gente vê, inclusive, nas embalagens de peru de Natal, o peru feliz, dizendo, né, sou saudação, né, compre o peru lá da sadia que fica lá, né, o próprio peru fazendo propaganda dele, como se a espécie fosse adorar. lá no rancho dos gnomos que você vai ter que ir qualquer jeito, você vai vir para São Paulo, aí você vai lá, tem uma porquinha que hoje ela pesa 500 quilos, né, Belinha? Ela é enorme, gigantesca, ela ia virar leitãozinho de Natal. A Silvia e o Marcos resgataram ela, compraram, e ela está lá, feliz da vida, com a sua tonelada, meia tonelada de pura alegria. Só pergunta sobre o Brasil, né, porque diz a chiliana que o contato extraterrestre será no Brasil, o primeiro contato em massa seria no Brasil. E quanto, né, o que a futura missão do Brasil? Acho que para encerrarmos, porque diz que espera ser 800 milhões, de pessoas migrarem para o Brasil ao longo das próximas décadas, devido a eventos mundiais e tal, e coisa. E 800 milhões é muito, né, é quatro vezes a população que tem aqui hoje, de pessoas indo... E aí está também a grande missão que o Brasil teria, né, a grande missão que o Brasil teria de, com a sua rica cultura espiritual, auxiliar o mundo que hoje em dia ignora a espiritualidade, em grande parte, né, e ainda por cima, essa questão populacional que se aglomeraria principalmente na região sudeste. É, primeiro que a Xelena não falou que o contato em massa primeiro vai ser no Brasil. Serão em vários locais, inclusive o Brasil, né, foi isso que ela falou. Agora, o Brasil, se tudo caminhar da forma como se está desenhando, como o Chico Xavier falou décadas atrás, o Brasil vai acolher os que não tiverem para onde ir, né, porque nós temos realmente um caráter de acolhimento. O que você acha disso? Segundo as previsões, nós temos tudo para fazer isso dar certo. E vai ser muito interessante, porque aqui vai ser, vai receber todo tipo de pessoas de todos os níveis sociais, econômicos, religiosos, espirituais, conscienciais, enfim, nós vamos fazer um trabalho bonito. E onde vocês vão passar o Natal? Aqui em casa, com a minha mãe. Ah, que maravilha. Eu também vou lá passar com a minha avó, lá na cidade onde eu nasci. Feliz Natal para você, para a sua irmã, para a sua mãe, que a gente conheceu aqui em São Paulo. É verdade. Para todo mundo que segue o canal, a gente deseja realmente que seja uma noite de muita paz. Que legal. Que esse Natal, assim, realmente nos ensine o que ele significa, né? Estar em comunhão com as pessoas, com amor, com gratidão, com fraternidade. Então, que possa despertar esse melhor dentro de nós neste Natal para todos os dias de 2023. É verdade. A gente vai precisar do melhor dentro de nós para viver cada vez melhor. Isso. bem. Um beijo para vocês. Amo vocês. Muito bom estar conversando com vocês. Estou com saudade. Querei ir aí dar um abraço. Obrigado por estarem aqui. Obrigada. Fava, tenha um ano lindo. Obrigado. Um ano iluminado para vocês. Realmente, uma final de ano de muita luz para todos os anos. Será? ET, né? Vira logo e próxima. Eu não consigo. Eu não sou ET, então, deixa eu fazer força. Boa noite. Tchau. Beijo. Vocês viram só, pessoal? Falamos com a nossa querida doutora Mônica e doutor... Não sei por que eu chamo doutora Mônica, né? A nossa querida Mônica é Margarete. Uma noite abençoada. Um grande abraço e até mais.